You can travel the way You'll be falling in love Sente as lindadas, curte o barulho das nariz Da gente é net, etiquetada à vontade Sabade do ringue é dia de fazer um peão Só a selecionada faz parte da ostentação A lela é lazer, o look todo final de semana Fecha o camarote, é de buger, me bucanas Do bonde delas, eu quero a melhor As ideias constam, negou, o resumo é um só Dimitir, substituir, nego, o resumo é um só O resumo é um só Do bonde delas, eu quero a melhor As ideias constam, negou, o resumo é um só De HD, 20, nego, o resumo é um só O resumo é um só Em meio da ternoite, sentindo a Riviera Se a paixão não é moiado, por nós é um lance já era E de semana, é de espécie pro love A vida foi sofrida e hoje o jet é de Amarok Pit stop no posto pra abastecer as novas O resumo faz um copo só de uísque, Johnny, o álcool O bonde delas, eu quero a melhor As ideias constam, negou, o resumo é um só De HD, 20, nego, o resumo é um só 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 I, 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 I Seu, meu bonde é um só Fica funk.net Capita Capita Capita